E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Randy Shark World E o vídeo de hoje tá monstro galera, gostaria de pedir muito obrigado por tudo Por vocês estarem apoiando o canal aí, tanto no Last Day, no Royale, no Jogos de Tubarão, beleza? E vamos com tudo aqui, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui, o que a gente vai fazer aqui galera, vamos gastar aqui a velocidade aqui, a mordida Vamos deixar full, vamos deixar ela full aqui, não quero nem saber aqui, vamos dividindo certinho aqui Pra gente não fazer nada errado aí, será que vai acabar o nosso outro galera? Vai acabar o nosso outro aqui ó Ih, opa, será que, rapaz na marca, nós vamos conseguir deixar full aqui, olha isso ó Nossa, baleia assassina está full, velocidade, mordida e turbo Galera, vamos passar aqui Duas geminhas aqui, nós ganhamos aqui, beleza? Show de bola, olha isso Vamos lá, vamos lá galera, vocês vão ver aí que eu doei gema pra geral, em geral Caraca, fiquei um tempão aqui do ano gema aqui ó Valeu Leal e Vitor, tamo junto, muito obrigado, ó, ó, geral aí ó, dois gemas pra geral, ó, 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 olha aí ó Raquel aqui também ó, Rafael, ó, beleza, ó, 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 aqui não tem caô não galera, quando eu tenho tempo eu arrebento mesmo, arregaço aí Vamos ver qual que a gente vai hein galera, vamos, vamos equipar aqui nossa baleia Tô afim de fazer uma parada diferente aqui, vamos ver aqui Vamos clicar aqui, ima de ouro É, mascote gigante, mascote gigante galera Vamos com mascote gigante, porque aquele sub-marinozinho ali eu não utilizei ele gigante, vamos lá Mascote gigante, vamos comprar aqui, show Tá equipado ele, tá equipado, tá, deixa eu ver aqui, pá, desequipar, equipar, beleza Agora a gente vai partir pra gameplay galera, vamos ver qual oceano que a gente brinca aqui galera, oceano Vamos no Pacífico, meu oceano estourdo aí que nós começamos no jogo, rapaz, vamos, vamos galera Quero muito like de vocês, vamos bater recorde de like aí galera, dá essa moral Você tá chegando agora no canal ou não conhece o canal do Tubarão, se inscreve aí, dá essa força aí, valeu galera Conto muito com o apoio de vocês e vamos esperar o jogo carregar aqui Agora aqui vai ser insanidade pura, a gente vai partir com tudo, vamos partir com violência cara Top demais, essa imagem do jogo aí é fenomenal, é muito linda cara Infelizmente o jogo tá demorando pra caraca pra abrir, mas vamos lá, vamos lá Olha isso cara, olha esse sub-marino gigante cara Não, é muito top cara, é muito top mesmo Moleque, vamos que vamos galera, vamos que vamos porque eu quero deixar essa baleia full 100% full, quero fazer umas paradas maneiras da hora com vocês aí Um, opa, uma parada gigante aqui, cadê Acho que o Megalodontezinho, já pegou o segundo nível galera, segundo nível Tá bonita a gameplay, tá top hein, a gameplay promete hein, essa gameplay promete aí beleza Vamos que vamos que o Megalodontezinho fica gigante cara E eu, pô, fico confundindo ele, vamos passar o pau daqui, vamos direto no objetivo Letra aí que está aqui em cima da gente, beleza Vamos lá, tem um baúzinho ali, vamos pegar logo esse baúzinho Não cai na bomba aqui, porque aqui a gente não foge de nada não Que a gente cai pra dentro, vai pra cima, porque aqui é violência absurda Pegamos a geminha aqui ó, show de bola Pega aí ó, pega o baúzinho aqui ó, beleza Pegamos o baú e moleque, agora sim Agora sim a prata louca tá insana aqui, vamos com tudo, vamos com tudo Que, pô, essa partezinha aqui é carne de pescoço né galera Essa partezinha aqui é carne de pescoço Vamos por baixo, vamos por baixo, vamos ver o que a gente consegue por baixo aqui galera Vamos lá Cair na bomba aqui, não tô nem aí Que aqui a gente não desvia de nada Aqui a gente bate logo de cara e Beleza, beleza, show, show de bola Beleza, vamos apertar um pauzinho aqui Tem um baúzinho aqui, ó, pegou o baúzinho aqui embaixo Aqui, pra ver que nós temos na pele de ouro aqui E nós temos uma velocidade pra e contra a maré, beleza Vamos lá, sobe aí, show Isso aí Opa, tá travando umas paradas aqui Opa, aqui tem uma parada aqui Essa parada aqui, opa, destruiu ali, show Essa parada aqui é muito bem lula aqui, ó, beleza Isso aí, vamos lá galera Galera, você que não joga esse jogo ainda, baixa ele O jogo é top demais Baixa aqui Aqui é insanidade pura Paguei jogar com tubarão Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Pega a letra U aqui, beleza Vamos limpar tudo que me brilha aqui Que aqui é tudo nosso, galera Aqui é tudo nosso Sem perdão Ih, rapacalha, mas ganha bomba aqui Que isso Que mole que eu dei Ih, aqui eu não pego essas paradas ali não A gente, pô, perde muito sangue ali, né Vamos lá, vamos pegar tudo que tem direito aqui, beleza Pega o tubarão Tigre aí, sobe aí, pô Entra aí, isso Aí sim, agora sim Pegou tudo que tem direito aqui, beleza Explore essa gaiola aqui Essa peca gerando a gaiola Pô, cadê a outra letra? E a outra letra tá aqui embaixo, galera Essa letra tá aqui Pegou ali, show Pegou o tubarão Pega o tubarão branco, pô Não deixa ele vir em cima de mim, não Pô, vocês estão aí São contratados aí pra ajudar o tubarão, mano Tô com três mascotes gigantes aí Pra gente ficar como? Carne de pescoço, né, galera Carne de pescoço que O jogo merece O jogo merece O jogo, opa, sobe aí, beleza Pega esse tartarugão aí Tartarugão aí, beleza Chegando no limite aqui no final Do mapa Eles estão comprando o mapa Tipo, pô Tinha que ser tipo um oceano no mundo aberto Caraca, imagina, cara Um mundo aberto aqui no oceano Caraca, moleque Ia ser top demais Ia ser muito top mesmo Pô, beleza Beleza, beleza Tudo já serve o portal aí no jogo, né, galera Mas vamos lá Vamos ver se aqui Vamos apertar o pauzinho aqui Galera Compre o mapa se vocês não tem Pra vocês subirem no jogo, entendeu Mais rápido, entendeu Não é uma parada irregular É uma parada que o jogo Libera pra você Então compra o mapa Vai por mim Junta dinheiro e compra o mapa Desce aqui, ó Vamos meter um tubo aqui Porque aqui é tudo nosso Opa, não Não, pra lá Não, pra lá Não que Aqui é complicado, né, galera Aqui você corre o risco aqui O pedra de ouro aqui Vamos detonar tudo Sem direito aqui Olha isso Ih, moleque Aí sim Aí sim, galera Não tô visando pontuação, não Tô visando Subir de nível Que eu quero deixar ela Fum Quero deixar todos os tubarões Aqui da categoria full Quero deixar meu jogo 100% full Valeu, galera 100% full Nem que se eu tiver que jogar Com o primeiro tubarão Mas eu quero deixar eles todos full, hein Valeu Ajuda aí Ajuda a série aí Vamos que vamos, galera Falta um baúzinho só Pra gente cumprir nossa missão aqui Beleza Vamos lá Vamos com tudo Show, show, show Isso aí Rapaz Beleza, beleza Beleza Pô, mandei mensagem lá Pra empresa responsável aí Não responde não Ele não responde a gente não, cara A gente divulga O jogo deles aí Ele não responde a gente não Trata a gente como nada Não age tão maneiro Vamos lá Vamos lá que a gente Opa, será que eu subi de nível aqui? Acho que eu subi de nível, galera Mega pedra de ouro Jesus Que isso Ah, moleque Olha isso, cara Olha isso Que lindo Tudo dourado Tudo de ouro aqui, ó Ouro de oito Que lá Que bom, que bom, galera Vou pegar tudo Rapaz Eu tinha que botar aquela paradinha Que suga, hein, galera Tinha que botar aquela paradinha Que suga Beleza Final de semana é top Tinha que ver Agora tinha que ver evento Que aí dá pra mim Brincar junto com vocês aí De boa, né Pô, não vem evento Não vem evento Aí, explica Show Tá pegando tudo aqui Rapaz Quase tocando aquela banda ali Explode tudo, galera Ah, caí na bomba Mas tenho vida ainda Ainda bem que a Ah, não, não, não Quase Pega Peguei esses dois Aí ajudeu Caraca Eu morri, galera Eu ia morrer Ia ficar complicado Galera Duas gemas também lá no Evolution Lá, hein Pronto pra tudo de vocês aí Beleza Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui Vem dar Beleza Vamos dar um pausezinho aqui Faltam três letras Um baú Faltam um Faltam um baú Beleza Aqui tem uma letra aqui Aí tem um baú lá Letra N E a letra R Tem que pegar a letra R, galera Nós temos que pegar a letra R Na corda nós Valeu Beleza Show Vamos descer aqui A letra aqui Beleza Pegamos a letra H aqui Vamos passar direto aqui Ih, moleque Aí sim Aí sim Explode ele Pega tudo aqui Explode ele Explode ele Que aqui a gente não perdoa Submarino, cara Não perdoa Explode aí, beleza Show Vamos voando direto aqui, galera Vamos voando direto aqui Que a gente vai direto lá Buscar a letra lá Que é nosso objetivo E esse Depois a gente Ih, ainda tem essa fala De argola aí, galera Galera, eu nem pesquisei Como é que funciona Essa argola aí Deixa no comentário aí Vocês aí Vocês estão correndo Essa parada aí Deixa no comentário Como é que funciona Essa parada da argola aí Valeu Contra o papel de vocês aí Explica no que varão aí E vamos que vamos Tá Vamos que vamos Que Não curtir o que você Vem da argola não Não senti Nada de interessante aí Nesse evento da argola Vamos lá, beleza Show Show Agora a gente vai Descer aqui Direto aqui Vamos ver esse geral aqui Vamos ver esse geral aqui Que aqui é tudo nosso Bebidas Vamos Pega aí Passamos direto na bomba Passamos de cair na bomba Tem uma bomba aqui Que eu tô ligado E agora Cai na bomba Tem uma bomba aqui Que eu tô ligado E cai na outra Brincadeira, né Vamos estourar aqui Quer febre de ouro, galera? Quer febre de ouro? Então toma febre de ouro aqui Toma febre de ouro aqui Que aqui Olha isso Toma aqui a febre de ouro Olha Olha Fica ligado Aqui é o macete do jogo, galera Aqui é o macete do jogo Pega tudo dentro de direita E falta uma letra Então vamos ficar gigante Vamos ficar sinistro Dominar tudo aqui A gente não pode Quer nessa bomba não, galera Eu quero voltar a ficar Gigante aqui Eu quero voltar aqui, valeu? Quero voltar aqui gigante Pra poder Caraca Que passagem épica, galera Que passagem épica Cadê a letra aqui? Cadê a letra? A letra N aqui, galera Completamos a letra agora O bicho vai ficar Carne de pescoço Vai ficar sinistro Sinistro Ficou gigante? Ficou gigante Agora deu ruim Agora deu ruim pro jogo Agora deu ruim Todo mundo que estiver na minha frente aqui Vai pedir piedade Aqui, ó Vai pedir perdão Febre de ouro, beleza Vamos passar pro lado de cá Passar pro lado de cá, filhota Meu Deus do céu Não pode dar esse remolio, cara Não pode Deixando as paradas passar aqui, ó Direto, beleza Show Pega tudo que tem direito aqui Pega tudo que tem direito aqui Isso aí, ó Pega o carro Vamos morrendo, galera Vamos morrendo, é isso mesmo Vamos morrer? Não acredito, né? Pega aí, ó Beleza Vamos dar a volta de novo aqui Vamos passar direto aqui Pega o carro do luzinho aí Pra salvar a gente Caraca, não tá enchendo não Explodindo tudo aqui Vamos que vamos, galera Vamos lá Isso, pebre de ouro Beleza Escoce tudo aqui Ah, consegui mexer o sangue aqui Aí sim, aí sim Pega tudo aí que tem direito Pega tudo que tem direito Isso Vamos logo Hihihi, moleque A bichinha é nervosa A bichinha é nervosa Ela vai com violência máxima aqui Rapaz, peguei outra letra aqui Não quero letra mais não Quero agora só brincar aqui Se divertir Que aqui é tudo nosso Beleza Não vem comida pra gente, cara Caraca Passei trincando ali, hein Passei trincando Vamos que vamos Beleza Peguei a geninha aqui Salvou Explodindo Brincadeira não Mas vamos de novo Vamos de novo Que graças a vocês, hein, galera Nós temos gemas suficientes Pra poder fazer essas brincadeiras aí junto Valeu Vamos lá Vamos lá Explodindo Aí, beleza Show Uh, moleque Agora sim Caí de novo na palhaça da bomba Cara, é muita bomba, cara O que que tá vendo aqui? Pega esse otário aqui Que tem ventilando da gente Cadê esse bimarino gigante aí Que eu não tô vendo Ele já está porra nenhuma não, hein, galera Pega esse otário aí Pega esse otário aí Pega esse tubarão branco Pega esse tubarão meu Vamos lá Vamos voltar aqui, galera Vamos voltar aqui Porque aqui, aqui Ó, pega o dinheiro, beleza Show Isso aí, ó Desce aí, beleza Pega as paradinhas aqui Isso, garoto Aí sim Aí sim Ih, ha, 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 moleque Beleza Olha isso, que lindo Ah, moleque Aí sim, ó Ó, quanta bomba a gente pega aqui Beleza, show Isso, garoto Oito minutos e pouco de game BK Beleza Pega esse tubarão branco aqui Pega esse tubarão direito aqui Porque aqui é tudo nosso Quem manda aqui Somos, galera Vamos por cima aqui, ó Vamos ver o que a gente faz Por cima aqui, ó Beleza, ó Ó, ó o estrago que a gente faz, ó Vamos esvaziar nosso canhão aqui Vamos esvaziar o canhão Beleza Show Jogas paradas Todinha Vou voltar aqui Pega ela Pega ela Ih, hi, hi Aí sim Aí sim Beleza Show Cai aí Cai aí Cai aí Vamos esvaziar nosso canhão Ó, nós estamos comendo tudo aqui E o sangue não enche Beleza Cai aí Aqui, aqui a caixa de ouro Aqui é top, né, galera Aqui A gente pega tudo Tem direito aqui, ó Ganhar a bola ali Aqui tem que jogar a bola na argola, né Só pode Mas não vou ficar perdendo tempo não Já tentei já Não conseguiu Só pra chapa, pra caraca Ficar jogando bola na argola Nada a ver com o jogo, cara Na moral Nada a ver com o jogo Eu não curti essa parte Essa parada aí, não Mas eu não fizemos Beleza, show Olha esse A pata aí, ó Vamos Cadê o Orocopio que está passada ali Foge ele Foge ele Aqui somos nós Aqui quem manda é a baleia assassina Vamos lá Vamos por tudo Que aqui é tudo nosso Beleza, beleza, beleza Morri, galera Morri, morri, galera Morri Vou encerrar o vídeo por aqui, galera Vamos ver quanto a gente subiu de nível aí Vamos ver se ficou top mesmo Vamos que vamos lá Vamos lá ver Olha isso, ó Fez um 23k de ouro Beleza, recuperamos Subimos o nível ali 24 Vamos por 25 Rapaz Caraca Nós subimos por 25, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, abração Fui